Inclusive o óleo da unção, que eu esqueci, vou deixar aqui do teu lado, é feito com arte do perfumista, de acordo com a receita de êxodo, tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui, você não pode fazer de uma regra, mas a unção quebra o jogo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão e quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso. Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, faz parte da experiência, tentativa e erro. Então, dá tempo de contar? Claro. Tempo, não temos tempo. Está liberado. Está com sono já? Então, vamos ficar aqui. Então, beleza. Depois eu vou voltar para o lance da irmandade. Não deixe de esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Um exorcismo, melhor dizendo. E os pais insistiram muito comigo, andaram em meio, tudo. E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, senhor, vou ou não vou, porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? Era outra coisa. É, a pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então, eu fiz um jejum e tal. Chamei mais quatro intercessores para ir comigo, aqueles que eu queria, que eu não queria sozinho, né? Aqueles quatro não puderam ir, né? E eu convidei outros quatro, né? E eles também não puderam ir. Aí outros quatro se apresentaram. Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você chegar lá. Já estava aí. Aí os quatro que se apresentaram, eu conheci a vida deles. Eles estavam com a vida toda trombicada, sabe? E eu falei, cara, não dá. Tua vida não está muito reta. Você está lutando, aí está se acertando, né? Não, mas nós vamos. Deus usa assim mesmo. Deus não usa. Deus não usa instrumento sujo. É pior, né? É, que nem o médico fazer uma cirurgia. Ele não pega um bisturi contaminado. Ele tem que usar uma coisa que está purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam ter... O demônio poderia te atacar, né? Sim, sim, sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, vou permitir... Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo. Para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha... Em 22 anos de ministério, eu só vi cinco vezes. Possessão demoníaca de verdade. Só. Meu Deus. Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. É, nós, não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, toda coisa. É o jogo demônio, aquela voz. Pois é, então não é demônio, né? É. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão para a menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né? Com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando a noite, tomamos chá, conversamos e trivialidades. Chegou a noite, eram umas sete horas da noite, mais ou menos. Não era horário de verão, então sete horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tapa indo embora, a menina começa a se contorcer. Ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né? Desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou bem... Era uma quebra de... É, ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim. E não caía. Eu era uma excelente contorcionista, né? Aí, falando meio... Uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já estava na rua, com o meu celular, ligando para a minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai o mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, Maníbula. A mulher se contorcendo e falando com a voz... Isso aí, eu já estou com cinco quarteirão de distância. Eu também, cara. É, mas eu não podia deixar a menina lá. Não, você não pode, você é o cara... Não posso. Pois é, e meu nome é o Zelão. Exatamente, e o nome é o Zelão, né? Você na porta, você estava na porta para sair já? Não, eu estava me despedindo, não estava nem perto da porta, não dava nem para correr. Então, você observa sinais. Pupila completamente dilatada, tem músculos faciais que a gente não tem controle. Repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina. Olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E, de repente, começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Lembra aquela época que rolou uns apagões na cidade? Sim, claro. Foi essa época aí. Ah, tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, digamos assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Ah, é? Só olho aberto, não fecha o olho, não, que você vacilo. Caramba. Fica com o olho aberto. Mas, naquele momento, olho aberto ou fechado, não fazia diferença. Está tudo escuro, né? Aí, eu falei para os intercessores. Bom, essa é a deixa, né? Esse é o momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando... Interceder o quê? Interceder, orar. Ah, orar, tá. É, ora, ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados. Ai, senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, o meu instinto de preservação... Eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede. Falei, bom, por trás ele não vem. A sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta e falar no meu ouvido. Eu te peguei, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, me protege. No escuro. No escuro total. Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo o Poltergeist que estava voando. Eu não vi, não vi. Mas, bati uma... Parecia uma panela. Penha aqui, penha ali, né? Aí, eu reuni toda a minha fé nesse momento. Falei, Senhor, me protege, me guarda. A situação está estreita. Olha, eu invoco a tua palavra que mil panelas caíram de um lado e dez mil do outro. Mas você falando em voz alta ou...? Falando em voz alta. Oração é em voz alta. Orar, falar. Ah, é? Jesus falou. Deus disse, houve luz. Então, oração muda assim. Não tem tanto poder. Ah, é? Fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Né? Então, é a oratória. Por que você falar... A oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tenha menos poder. Mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Ah, na verdade é para ele escutar. Para ele escutar. Porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então, eu tenho que verbalizar a palavra. A palavra não falada não é palavra. Né? Então, eu verbalizo. Me protege, me guarda e tal. E, de repente, acenderam umas lanternas ali na casa. A menina estava caída no chão. Né? Meia mole. Cheguei perto dela com um certo receio. Né? Tipo assim, você cutuca com o pau primeiro. Né? Na distância. Mas ela estava normal. Não estava mais possessa. Chorou. E aí, eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tabuija. Sei. Né? E ela passou um pouco dos limites ali. E aí, a gente orou por ela. Tudo. E foi de boa. É por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio. Já te falei. Eu não faço brincadeira do copo. O copo é zica. Não faço. Para quê? Para quê? O pessoal no chat aqui está chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. É, cara! Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra ou então no cúbifu, velho. Já pensou que está chegando no... Mas o demônio é forte, meu. É? É, e tem uma força. É, e tem uma força.